Música Ai jogando, mudando, vamos continuar com essa excelente react do canal Que é a fenda da filha do chave, estamos na parte 5 Tá certo que outras partes estão no perfil de comédia do canal no Youtube Porque acham que são os canais do canal AKM no Youtube Na verdade o canal chama AKM e os programas estão separados no Youtube Cada lixo tem um perfil diferente que é um canal Canal de humor, canal de comédia do canal AKM É definitivo no Google, é só procurar no Youtube Ou acesse o link que está na descrição e vamos lá O que está acontecendo? Eu preciso ir lá fora para tomar um ar Meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso ir lá fora para tomar um ar Professor Linguiça está lá fora É o Ted O Ted Emo O Zé Ruela Como assim? Porque você me chamou de Zé Ruela Explique-se Ó como que ele é gay Eu vou que É que eu me chamou o Ted Estão certo O Corte Emo que fez sucesso no Zenoso 2000 Quebraram a sua cara, Ted Nossa Senhora Aparecida Cuidando um pouco de assunto Não me diga que vocês dois também devem comprar a vila Que que foi, Bobó? Tá dentro do meu carro? Cê é louco, rapaz Além de bater, arrancar a cabeça de vocês dois Vou comer vocês aí, ó Dois babacas Você vai apanhar Quebra a cara dele, Bobó Arrebenta a cara dele, Bobó Seu babaca O que que tá fazendo aí, seu otário? Nossa Olha, olha, olha Vou mostrar pra você, seu otário Que eu sou o barril dobrado Tu não tá vendo? Seu babaca Seu otário Eu vou te esmagar Seu otário Opa Eu vou arrancar sua cabeça no Brasil, rapaz Cê vai ver só Como é que funciona Nossa Opa Seu otário Nossa Senhora Alguém ajuda esses dois aí, mano? Popó Não corre de mim não, rapaz Opa 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 Nossa Senhora Meu Deus Meu Deus Fora do chão, porra Eu quero sua cabeça Parte com a Maria Eugênia Você é grosso Você é otário Eu vou te bater É experiente Eu vou te bater Agora É isso aí, vou arrancar sua cabeça no Brasil, rapaz Ai meu Deus Eu não quero que pouso Amarelo É um sênia forte Amarelo é um sênia forte E deixa o link no canal deles, porque é ótimo. Até a próxima parte. Falou. Lembrando que a parte do canal AKM não é a mesma parte dos vídeos que a gente está reagindo. Tem isso também. Falou. Tchau.